Os seguintes aqui do estado de Goiás vão ter a isenção do ICMS na conta de energia. O benefício vai atingir mais de 200 mil residências, né? O Douglas Branquinho traz agora mais informações sobre esse assunto pra você. A assinatura do decreto que isenta quem consome pouca energia de pagar o ICMS foi acompanhada por autoridades relacionadas à medida. O governador destacou uma série de ações que vem sendo tomadas no sentido de amenizar os impactos sociais da pandemia. As famílias que tiverem consumo igual ou menor a 200 kW por mês podem aderir ao benefício. Só que tem que estar inscrito na tarifa social da Enel. Nessa conta de energia aqui, por exemplo, a gente pode observar que o consumo geralmente não passa de 75 kW por mês. Porém, essa unidade consumidora não está inscrita na tarifa social. Ela tem que procurar a companhia energética e fazer inscrição pra receber o benefício. O governo estima que cada unidade consumidora pode ter até um desconto de 42 reais por mês no final na conta de energia. A Secretaria da Economia vai atender aquilo que está dentro do cadastro de vulnerabilidade. Essa solicitação deve ser feita exatamente a nossa área social do governo, junto com a Enel, para que seja enquadrada. Se não tiver dentro do cadastro único, ela não pode ter esse benefício. O decreto já passa a valer para a próxima fatura e é retroativo ao mês de maio. 246 mil unidades consumidoras em todo o estado de Goiás devem ser contempladas. Com a medida, o estado vai deixar de arrecadar cerca de 1 milhão e 800 mil reais por mês. Que consigamos aí, pelo menos por dois meses, que é o que o convênio estabelece, que a gente tenha aí uma isenção do ICMS para as classes pobres com 220 kWh. O presidente da Assembleia Legislativa destacou as ações do governo. Na área social, distribuindo cestas básicas e garantindo o alimento para os 246 municípios goianos, para pessoas de baixa renda. Na área econômica, desenvolvendo através da Goiás Fomento, da Secretaria de Indústria e Comércio, várias linhas de crédito, principalmente para classes que estão em uma situação muito mais prejudicadas na hora da crise. Por fim, o governador disse que o estado vai continuar a buscar formas de enfrentar todos os efeitos do coronavírus em Goiás. Graças ao apoio da sociedade, ao apoio das lideranças políticas, nós criamos algo que dificilmente outro estado que não tinha conseguiu, num tão rápido espaço de tempo, estruturar a rede de saúde, não apenas com ambulância, mas com a estrutura médica e todo o instrumental necessário para atender as pessoas e darem a ela medicina de qualidade e atendimento como se ela estivesse na capital do estado. É, tem que olhar para a população mesmo, né? E agora vem comigo aqui.